Fala, fala, fala aí pessoal, beleza? Fran, Fran na área e como prometido estou aqui de volta. Hoje vocês não vão ver nenhum vídeo assim de fundo, vocês vão ver mais uma animação feita por mim, mas não esperem muito. E é o seguinte, tem muitas dúvidas que vocês têm que não são respondidas no dia a dia e tudo mais. Então o pessoal de um fórum juntou todas e foi entrevistar a Riot. Como a entrevista estava em inglês, eu resolvi trazer para vocês aqui em vídeo, que já é traduzido, já é em português. E muitas das suas dúvidas podem ser resolvidas, então fica até o final do vídeo. Por que não, né? É bem rápido, são acho que 5 dúvidas no máximo. Então acompanhem com a gente, vem conosco, que tem muita coisa bacana que a Riot deu a falar. E são coisas que realmente até eu tinha dúvida, por exemplo, reembolso de skins. Então vamos nessa. Por muito tempo, a Riot se acusou a adicionar pequenos recursos, como cooldowns ou mapa de neve. Mas de repente um monte saiu no ano passado. O que aconteceu? Vocês estavam tentando compensar a fila dinâmica? Às vezes podemos realmente investir em objetivos de longo prazo e ir de cabeça para baixo em recursos que levam um tempo incrivelmente longo para entregar. Por exemplo, dedicar muitos dos nossos engenheiros a trabalhar no cliente atualizado ou grandes recursos como Hashtag e Crafting. A desvantagem é que isso pode nos fazer focar demais em metas de longo prazo ou ao custo de não entregar pequenas coisas que vocês estão apenas pedindo de forma definitiva. Em meados do ano passado, percebemos que precisamos fazer um trabalho melhor para equilibrar nossos objetivos de longo prazo, com questões urgentes ou contínuas das quais você estava conversando. Assim, construímos uma lista de ideias a partir de canais de feedback de jogadores, como os nossos fóruns. Também tínhamos os nossos escritórios regionais, de todo o mundo. Compilaram a lista de pedidos de jogadores ou questões de suas regiões. Como exemplo, os jogadores estavam perguntando sobre o indicador de tela de carregamento por um longo tempo. Esse recurso, quando escolhemos priorizá-lo, levou o membro da equipe a alguns dias para implementar no jogo. Não é um indicador de tela de carregamento mais trabalhado já feito, mas ele faz o trabalho e é algo que nos poderia entregar sem comprometer nossos outros objetivos. Outros exemplos seriam o ping do UD, ou auto-classificação placar. Essas eram características que não estavam no nosso roteiro ou entre os nossos objetivos de longo prazo. Mas priorizávamos porque você nos lembrou o que é importante e do que é um impacto aparentemente. Isso é algo que você pode esperar para nos ver continuar em 2017. É avançar. Não foi uma mudança de curto prazo. Queremos fazer um trabalho melhor de equilibrar metas de longo prazo com vitórias de curto prazo. E especialmente queremos melhorar ao ouvi-lo. Ouvir o que é importante e melhorar o jogo ao longo do tempo. Por que vocês estão aumentando as proibições para 10 da sétima temporada? As respostas são um pouco diferentes, dependendo de se você está falando sobre experiência de jogador regular ou experiência profissional. Então vou responder a ambos. Felizmente, essa foi uma das situações em que a mudança ainda faz sentido para ambos os lados. Mesmo que os objetivos sejam um pouco diferentes. Para o pró, a principal razão é aumentar a diversidade. Campeão em grande parte por causa de experiência do espectador. Achamos que o jogo é mais emocionante quando a diversidade é maior. Assumindo que é possível alcançar maior diversidade sem sacrificar a saúde geral do jogo. O benefício secundário é esperançosamente criar um campeão mais estratégico e interessante selecionar. As equipes podem tentar criar compras particulares, enquanto tentam fechar compras particulares para o outro lado. O que achamos que será divertido de assistir. Mas sobre isso em apenas um segundo. Para o jogo regular, a principal razão é a agência do jogador. No design atual, alguns jogadores começam a escolher primeiro e alguns jogadores começam a proibir. Mas nós pensamos que a maioria dos jogadores, especialmente quando eles estão fila solo, só querem desligar o que é mais irritante em sua pista. Ou o que parece dominado no momento. 10 proibições só acontecem para dar a cada jogador oportunidade de proibir algo. A diversidade é um benefício secundário que esperamos alcançar. No entanto, não pensamos realisticamente que teremos muito mais estratégia para a seleção de campeões no jogo regular. Exceto possivelmente para primates maiores. Pois, como regular, eu disse, a maioria dos jogadores só quer banir sua pista, poder. Eu não quero dizer que os jogadores regulares não estão pensando estrategicamente. É apenas um ambiente diferente do que em pró, mas até mesmo suspeitar que estratégias ou civais podem escolher. Uma preocupação é que o aumento das proibições pode aumentar o tempo de seleção de campeão no jogo ao regular. Isso é algo que queremos que aconteça. Por isso, vamos estar procurando formas de reduzir o tempo global. Nós não planejamos os detalhes finais, mas nossos pensamentos atuais é que o jogo regular e o jogo profissional usarão um sistema de proibição ligeiramente diferente. Para o jogo regular, todos poderiam simplesmente proibir simultaneamente e, em seguida, anunciar os resultados. Para o jogo profissional, queremos ter certeza de que as equipes têm alguma capacidade de responder as tentativas do oponente de fechar algo para baixo. Além de dar equipes a chance de tentar proteger as seleções de assinatura pró. Por essa razão, queremos dividir as fases de proibição. Nós não pensamos que o jogo regular necessita dessa complicação extra. Embora para fives ou torneios classificados, ou outras formas de jogo organizado, poderia fazer sentido usar o sistema profissional. Eu amava a Pentakill e vi que há um novo álbum chegando. Será no mesmo estilo? Impressionante ouvi-lo relembrar Smite Ignite. Quando fizemos isso, nosso objetivo era fazer com que ele representasse alguns subgêneros diferentes do Metal. Estamos planejando ter mais faixas no novo álbum do que no primeiro, então poderíamos explorar alguns estilos que não conseguimos na última vez. Parece que teremos entre 8 a 11 faixas. Com isso, a única coisa que não queremos é que isso pareça um álbum de compilação aleatória. Há um monte de tecido conectivo que estamos esperando. Mantém toda a coisa juntos. Ou seja, os vocais de kartos canalizados através de Metal Demi-God, Jorn Land e deliciosos riffs de Mordekaiser pelo guitarrista Frodo Scherado. Gente, eu não sei falar. Não quero estragar muito, mas estamos animados para compartilhar a mais louca experiência com vocês ao longo dos próximos meses. Por que os reembolsos são limitados em 3 por conta? Vocês levantariam sempre o limite? O conteúdo de League of Legends pretende ser permanente. No entanto, queremos que os jogadores se sintam bem com o conteúdo que compram. Então desenvolvemos o repúgio de reembolso para dar a cada jogador uma solução para aquelas situações raras em que compram o conteúdo e se arrependem rapidamente. E tem certeza de que nunca vão querer usar esse conteúdo no futuro. Muitos jogadores nunca usaram seus reembolsos, enquanto outros usaram um, dois ou três deles ao longo do tempo. Nós estabelecemos o limite de três reembolsos e ainda acreditamos que é o número certo. Isso dá aos jogadores margem para reembolso, compras, mas também protege o sistema global de abuso. Nós exploramos a concessão de mais reembolsos às vezes. Mas descobrimos que a maioria dos jogadores prefere conteúdo gratuito. Então a cada ano, temos aumentado constantemente a quantidade de conteúdo que os jogadores recebem apenas por jogo. Reembolso e conteúdo gratuito tem um custo considerável para Riot. Por isso, temos que focar cuidadosamente em qual priorizar para entregar aos jogadores e proteger a nossa capacidade de operar como negócio. Dito isto, embora não tenhamos planos atuais para emitir mais tokens de restituição em 2017, é algo que continuaremos a explorar no futuro. À medida que mais jogadores atingirem o limite de três reembolsos. Então galera, se vocês não entenderam alguma coisa, deixem nos comentários que eu posso estar explicando para vocês. Essa foi a entrevista que fizeram com a Riot, tá? Cinco perguntas muito bacanas. Inclusive em álbum novo do Ignite, Smite, mentira. O álbum novo ainda não tem o nome, mas o primeiro foi Ignite, se eu não me engano. Então embora tenhamos essas novidades, também tivemos assuntos polêmicos que você pode estar comentando. Aí o que você achou e a sua opinião, como sempre, adoro ver a opinião de vocês. Muito obrigado, se você gostou dá um like, se inscreve, ativa o sininho, é nóis, tá bom? Vamos lá, rumo aos 10 mil inscritos, né? Divulga para os seus amigos, o canal está de volta, estamos com tudo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua visitação. Até o próximo vídeo e fui!